Olá, sou o professor Fernando Sossay, da Universidade da região de Joinville. Aqui em Santa Catarina, atuo nos cursos de História, no mestrado e no doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade, além de coordenar o Laboratório de História Oral da Univille. Na obra História Pública em Movimento, contribuo com um capítulo discutindo os limites da história digital em um país marcado pela desigualdade e pela exclusão. De minha perspectiva, os limites não dizem respeito ao acesso ou às condições de infraestrutura. Os limites da história digital dizem respeito ao próprio fazer científico. Um fazer científico que, por vezes, exclui e afasta pessoas e grupos sociais que nos fornecem suas trajetórias, suas histórias de vida, para que a gente, então, produza conhecimento no marco da história digital. Convido todos vocês a acessarem a obra História Pública em Movimento e aprofundarem um pouco mais o seu conhecimento a respeito do assunto. Uma boa leitura a todos e todas! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto